Situação não muito boa é o que estão passando parte dos moradores do bairro Deus Quer. Há muito tempo eles reclamam da falta d'água no bairro. A Andréia e a Aline, por exemplo, são moradoras que diariamente passam pelo constrangimento. Nós estamos sofrendo com essa falta de água há mais ou menos dois anos. Já vinha algum tempo atrás, foi solucionado e agora rotineiramente nós temos essa falta d'água. Inclusive no mês passado eles vieram, foi a falta durante uma semana, fizeram um paliativo porque sempre retorna. É importante deixar claro que essa parte mais alta do bairro, da quadra 20 a 24, que fica desabastecido. Até a metade da quadra 20 água fina e depois todo mundo sem água. Retorna a água nas caixas por volta de 12, 2 horas da manhã e 4, 5 horas vai embora. E aí está aí todo mundo, criança, idoso, acamado, um calor desse e a gente sofrendo essa situação corriqueira aqui no Deus Quer. Não temos mais a quem pedir socorro. A gente já vai entrar no terceiro dia sem água. Sem água mesmo, tem algumas casas que tem até um pouquinho fininho, mas a minha quadra em diante já não tem de jeito nenhum. Lá em casa mesmo eu estou com os litros, o balde tudo seco. Eu tenho duas filhas, estou de férias, mas não estou podendo fazer nada pela falta d'água. E isso não é de agora, é constantemente. A gente liga, a gente reclama, mas ninguém dá um retorno, ninguém diz nada. Eles pedem para anotar protocolo só para anotar. Protocolo é só enfeite, porque eles não fazem nada. Até agora não veio nenhuma equipe para fazer nada pela gente. E é muitas pessoas com falta de água. É muitas crianças, é muitos idosos. Tem pessoas acamadas lá na minha quadra que precisam de água e o calor é muito grande. A gente está na época do Eberrobró, é muito, muito quente. Minhas duas filhas não foram para a escola hoje pela falta d'água, porque não tinha como tomar banho para ir para a escola. Num único local que tem água, o lugar aparentemente está abandonado. Aqui os moradores têm que se virar para passar uma cerca de arame. A Andreia compartilha essa frustração de como tem que fazer para pegar água. E aí, Andréia, como é que vocês fazem para ter água em casa? Aí quando a gente vem aqui na bomba, né, que fica próximo às casas, tira, entra por ali, você vê, né, nós não temos vigia, graças a Deus. Local improvisado. É, e aí abre aqui, ó, e sai carregando balde na cabeça, ladeira acima, porque é um morro, como você pode ver, né. Então a água que vocês têm, tem que vir buscar aqui para levar para cá. É, dentro das torneiras, em casa, nós não temos, já que na bomba da caixa d'água do bairro tem água. E nas quadras lá embaixo, que são as primeiras quadras, também tem água, eles não reclamam de falta d'água. E qual a explicação para isso, Andréia? Alguém fala alguma coisa, porque água aqui tem, mas nas torneiras em casa não tem. Era isso que a gente precisava saber. O que está acontecendo? Por que essa água, dessa parte mais alta do bairro, não chega às casas? Sempre é colocado culpa no Equatorial que faz algum desligamento na área. Mas a gente que é morador daqui sabe que nem sempre foi Equatorial que desligou nada. Simplesmente a água para de subir, não tem força para subir. E a gente não tem uma resposta deles, nenhum trabalho feito. E quando a equipe vem, ninguém nem vê essa equipe. Às vezes a gente já ouve morador dizer que viu eles mesmos desligando, eles mesmos ligando. Então a gente não tem como explicar o porquê da falta d'água nessa parte mais alta do bairro. Então vocês precisam que venham pelo menos uma fiscalização para ver o que está acontecendo. Sim, sim. E parar de fazer paliativo e solucionar o problema. A gente quer a solução do problema. Como falamos no início da matéria, o nome do bairro é Deus Quer. Mas aqui, infelizmente, nem sempre a vontade dele é respeitada. E todos os moradores continuam vivendo a triste situação com a falta d'água. Às vezes eu vou para a casa da minha irmã que mora mais na frente do Deus Quer, para poder tomar banho, almoçar, ou vou para a casa da minha sogra para poder fazer esse tipo de atividade, porque eu não consigo fazer na minha casa pela falta d'água aqui do Deus Quer.